Bom, e já que é volta às aulas, hoje o programa te dá uma dica imperdível. Você que gosta de decoração, arquitetura, vai conhecer um pouco mais sobre o Colégio Etevave aqui de Jundiaí. Vamos lá! Bom pessoal, o estilo de hoje é um pouquinho diferente. No estilo você já viu muitos arquitetos, profissionais da área que está sempre rolando por aqui. E hoje a gente veio visitar um colégio que forma esse pessoal a nível técnico, né Mônica? É isso? Exatamente. Temos cursos de design de interiores, edificações, agrimensura, entre outros, né? Explica para o pessoal exatamente onde a gente está. Porque em Jundiaí tem dois colégios técnicos, na verdade. E o pessoal às vezes confunde. Colégio técnico, aonde a gente está e qual é o outro colégio técnico de Jundiaí? É, tem o Agrícola, que fica próximo ao aeroporto. E esse é o Vasco Venquerute, que é o mais conhecido como colégio técnico mesmo de Jundiaí. Que foi o que trouxe o curso de edificações como pioneiro. E formou muitos dos engenheiros e arquitetos da região, inclusive eu. Fiz o curso de edificações aqui. A Mônica é arquiteta e é coordenadora do curso hoje de design de interiores, é isso? Isso, sou arquiteta, coordenadora e professora do curso de design de interiores. Eu falo do Vasco Venquerute, gente, com um carinho muito grande. A Mônica sabe, estou sempre convidado para estar palestrando aqui também. Porque tem muita gente competente que saiu do Vasco Venquerute trabalhando no mercado, né? A própria Estoque Brasil já admitiu várias pessoas que saíram aqui do colégio. A contribuição do colégio, Mônica, você acha ela realmente importante nesse sentido? Do pessoal, às vezes, que não pode fazer um curso universitário, porque haja, aguentar hoje o custo de um curso universitário. E o colégio técnico forma e joga para o mercado direto e parece que eles entram no mercado meio direto. É isso que acontece? Ou eu estou enganado? Não sei. Não, é exatamente isso. Porque, além da formação técnica, tem o reconhecimento, tem os profissionais que trabalham aqui, que dão aula, são todos atuantes na área. Então, os alunos já saem com capacidade para trabalhar no mercado. E aqui em Jundiaí, como está crescendo muito, teve um boom imobiliário ultimamente, né? Na construção civil, tem muitos apartamentos. Então, a oportunidade de trabalho, principalmente para a área de design de interiores, é muito grande. Como você mesmo falou, muitos alunos saindo aqui vão trabalhar em lojas, como a sua, em lojas de modulado, de móveis, até mesmo como autônomos, né? Então, prestando serviço, fazendo projetos de apartamentos interiores e tudo mais. Então, prepara bem. E uma coisa, um ponto forte aqui também, que além de ter a formação técnica muito boa, muito conceituada do colégio, é gratuito, né? E o curso é rápido, dura um ano e meio, e em um ano e meio já sai apto ao mercado de trabalho. E uma coisa legal também, é que a gente tem aqui uma carga horária do curso técnico, equivalente a um curso técnico de interiores do tecnológico, do curso tecnológico, que já é um curso superior. Então, a gente tem uma carga horária aqui equivalente. Então, eles saem com nível técnico, porém, com uma formação próxima ao tecnológico. Gente, mais do que falar, olha que bacana, eu fui dar uma rodada no colégio, a gente está aqui no período meio de férias, meio de entre safra, né? E, na verdade, olha que bacana o perfil dessa moçada, que faz design de interiores. Vamos rodar, vamos dar uma olhadinha. Gente, vou conversar com alguns dos alunos que estão trabalhando tão... Eles estão sérios, vocês não fazem ideia. Foi só equipe, chegar, está todo mundo quieto, trabalhando, está linda a classe. Mas eu acho que não é sempre assim, depois eu vou ver com a professora. O Márcio é um dos alunos. Oi, Márcio. Olá. Tudo bem. Mas quantos anos você tem? Tenho 39. Esse pequenininho que você trouxe para a aula hoje, quem é? É o Guilherme. E o que que ele é seu? Ele é meu filho. Quer dizer, o aluno já vem com o filho na sala de aula. E isso é muito legal, porque no colégio técnico é muito interessante a diversidade de pessoas que a gente tem no curso, não é, Márcio? Você, um pouco mais maduro, uma moçada super jovem que vocês vão conhecer. Por que você resolveu fazer o curso de design de interiores aqui no colégio? Como é que foi a tua linha de raciocínio para chegar aqui no curso? Tá. Ele é um curso bem concentrado aqui na região. E os professores, né, bem qualificado. Então a gente preferiu fazer aqui. Eu vou falar com essa outra moça aqui. Como é que você chama? Mariana. Esse é seu retrato? Não, não é meu. O que que você está fazendo, criatura de Deus, que faz duas horas que você está fazendo isso? É um trabalho de pontilismo que a professora Ana Maria passou para a gente. Marco, pega de pertinho o trabalho dela, só para o pessoal em casa entender o que é pontilismo. Há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Alguma semana já. Você está de castigo? Eu acho que sim. A professora te deu isso de castigo. É por eu não ser uma boa aluna, sabe? Não ter sido uma boa aluna no primeiro semestre, então... O pontilismo é uma técnica de um determinado período, é isso? Não. Isso aqui é assim, a gente aprendeu isso em história da arte, né? Então é uma técnica de... É como se fosse assim, existe lápis de cores, giz e cera. O pontilismo é uma outra técnica. Luz e sombra só com um pontinho? Luz e sombra só com um pontinho. Luzia, você pode falar a sua idade? Cinquenta e oito. Você resolveu fazer o curso nessa fase da vida, com cinquenta e oito anos. Por quê? O que te trouxe até o colégio técnico? Ah, porque eu sou aposentada e a gente trabalha, porque precisa, necessita, e não sobra tempo para a gente fazer o que gostaria de fazer. Então foi uma oportunidade nessa idade que eu tive de fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Como é que você chama? Rafaela. Rafaela, olha que bonita que ela é. Não é? A Rafaela não é bonita, gente? É. Bonita, né? Ela tem um tipo. Ela vai ficar vermelha. Rafaela, eu vi um trabalho teu ali. Esse trabalho é teu, não é? Empresta ele aqui para mim. Espera aí, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu falei que esse trabalho tinha a ver com ela até por causa das cores que você usou. O que você acha mais bacana no curso de design de interiores? Ah, eu sempre gostei muito de arte. Eu já fiz bastante curso. Eu não sabia o que fazer, não sabia a faculdade que eu queria. Então eu resolvi entrar para ver se era isso mesmo que eu queria. Antes de entrar em uma faculdade e desistir depois, né? E eu gosto de pintura, desenhar. Eu gosto muito de desenhar, sempre desenhei. Qual a sua conclusão? Na metade do curso, às vezes vocês estão na metade, né? Você acha que você vai para que lado? Você vai parar no técnico? Vai fazer um curso superior? Você vai arriscar fazer um superior? Em que área? Quero fazer superior. Quero fazer artes visuais. E depois, mais para frente, talvez eu vá fazer arquitetura ou design de interiores mesmo. Você aconselha o curso, o colégio técnico, para o pessoal que está lá em casa vendo a gente? Aconselho sim, claro. É ótimo. Eu acho uma delícia ver essa moçada estudando. E essa mescla de perfis, né? Pessoas mais velhas, pessoas super jovens, que por um motivo, por outro, gostam de aprender, né? E estão investindo numa profissão, seja no momento da vida que for, na verdade. Para o pessoal de casa, que quer encontrar informações do colégio, próximas inscrições, fala um pouco para mim. Então, isso pode achar no site da escola, que é etecvave.com.br. E as próximas inscrições são a partir de outubro, para iniciar o curso em fevereiro. Então, maiores informações quanto a data, período do curso, pode encontrar no site. Mônica Frias, uma delícia, né, gente? Por quem dirige o curso, por quem está à frente do curso, esse interesse, esse envolvimento é da equipe inteira. Eu conheço quase todos hoje, professores, uma boa parte deles. E a gente tem um carinho por esse colégio, porque parece que ele já faz parte do ativo fixo de Jundiaí. É um orgulho a gente ter um colégio tão bem dirigido e que presta um serviço fantástico. Isso não é matéria paga não, viu, gente? Isso a gente está aqui porque o colégio é bacana mesmo, presta um serviço para a comunidade mesmo. Venha conhecer, traga seus filhos. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço, obrigada pela matéria, né, e espero que quem goste da área possa procurar o curso que vale a pena. Uma delícia! Vem tomar um café no Colégio Técnico Etevave Vasco Venkiarut, é isso? Isso. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.